Música Existem muitas espécies de galinhas no mundo. Algumas são bem diferentes com características únicas. Veja essa lista incrível com as galinhas mais bonitas do mundo. Música Essa é a galinha Faberollis. Música Acidosa e bem diferente. Música A galinha Brahma é única. Música Já tinha ouvido falar na galinha Dragão? Música A galinha Yokohama é espetacular. Música Tenha já conhecida Pescoço Pelado. Música Essa é a Orpington. Música A Araucana é diferente. Música A galinha Polonesa. Música Essa é a raça Hamburgo. Música E aí, qual a galinha mais bonita? Música